Leonardo faz uma boa partida, arma a maioria das jogadas da equipe, mas não chega a ser um terror para a defesa adversária. E quem acabou brilhando mesmo na estreia do São Paulo na Copa Mercosul foi o atacante Luiz Fabiano. Este sim, um terror para os zagueiros do Penharol, que fazem de tudo para pará-lo. O derrubam uma, duas, três vezes. E olha que Luiz Fabiano estava gripado, mas sempre atento. No escanteio cobrado por Fábio Simplício, ele abre o placar. Dois minutos depois, ele recebe de França, mata no peito e amplia. 2 a 0. Nesta jogada, Leonardo serve a Rogério Pinheiro, que cruza para Jean fazer o terceiro. São Paulo, 3 a 0.